A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que requeres de mim, ó Deus? A voz divina que vem dos céus Teu servo ouve, fala Senhor Ao meu desejo renunciarei Para servir-te e te agradar E os preceitos da tua lei Quero contente executar Teu servo ouve, fala Senhor O que requeres de mim, ó Deus? A voz divina que vem dos céus Teu servo ouve, fala Senhor Serve-te deste meu fraco ser Como instrumento ao teu louvor E te servindo, quero dizer Servo inútil, sou o Senhor Teu servo ouve, fala Senhor O que requeres de mim, ó Deus? A voz divina que vem dos céus Teu servo ouve, fala Senhor Inscreva-se no meu canal Vão de mim, loteiro, carnetista Se servir, ativa o sininho Deixem-se um joinha Deus abençoe a todos